Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, Rita Mundim, Eduardo Costa, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando de mobilidade, de estradas. Minas Gerais terá 16 novos pedágios em 2023. As praças serão instaladas no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Enquanto isso, um levantamento feito pela Itatiaia durante toda essa semana revela a situação precária da malha rodoviária mineira. Fizemos um raio-x por diversas regiões do estado. Não longe disso, Eduardo Costa, e para mim, me parece que está tudo muito interligado, o Detran alerta para o pagamento da taxa anual de licenciamento e avisa que os motoristas podem ser surpreendidos por fiscalização. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Todo mundo sabe daquela música bacaninha que fala assim, Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é você. A nossa sina é trabalhar e pagar. Embora valorize a série de reportagens que foi feita, e é muito legal você ter os correspondentes da Itatiaia que sofrem lá mostrando, se me tivessem perguntado a respeito, eu falava, gente, não gasta energia não. Traz o Vander Freitas, o nosso querido Vandinho, que é motorista e operador, que é um cara que age com esporte. Senta ele aqui, que ele sabe de tudo. Há 30 anos essas estradas são absurdas. Há 30 anos. Absurdo. Completo, 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 completo. E tem uma outra coisa que me incomoda profundamente, já foi dito várias vezes aqui, Júnior, que é a questão da não política de pedágio para o Estado. Aí eu estou cobrando do governo de Minas e da União. São dois entes que fazem as concessões. É histórico, Júnior, que o pedágio da 381 a Fernão Dias, eu estou falando de Belo Horizonte para São Paulo, gente, que a outra é sonho, que esse pedágio parece ao usuário muito mais justo do que o da Nascente das Gerais de Belo Horizonte para Divinópolis, por custo e manutenção. Então, nós tínhamos que ter uma política única, se não para o país, pelo menos para o Estado, de cobrança de pedágio, de preferência e com a tecnologia que já temos de cobrança por quilômetro percorrido, e o respeito às normas. Isso em relação às concessionárias. Agora, em relação às públicas, só votando melhor. Ricardo Kertzmann, a gente olha a situação das estradas, vê que não estão boas, não estão mesmo. A gente olha para o motorista, que está precisando arcar com os prejuízos, motoristas que rodam nessas estradas, e aí eles têm a notícia que 16 novas praças de pedágio vão ser instaladas em Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, o Detran falando assim aqui, ó, se você não pagar o imposto, o governo não está arrumando estrada, não, mas se você não pagar o imposto para ir lá para o caixa do governo, a gente vai te fiscalizar. É complicado, né? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. É sempre assim, né? O poder público pode tudo e o cidadão não pode nada. Quando você precisa, você tem algum direito junto ao poder público, ninguém fiscaliza o poder público. Quando você deve alguma coisa, aí o mundo cai na sua cabeça. A gente paga seguro, paga multa, paga IPVA, paga pedágio pra caramba. Taxa de licenciamento. Taxa de licenciamento. Pra quê? Bem lembrado. Pra ter buraco, pra ter acidente, pra ter morte nas rodovias. É impressionante. E essa situação não muda, né? Entra ano, sai ano. Entra governo, sai governo. Fica tudo igual. Eu queria até aproveitar e fazer um reconhecimento público aqui, porque a gente que critica bastante, eu critico bastante os políticos, vamos ver se isso vai vingar, porque ontem o senador Cleitinho, ele divulgou um vídeo que ele estava cobrando do ministro da Infraestrutura, o Renan Filho, os investimentos para as estradas mineiras. No vídeo, esse ministro prometeu aumentar de 260 milhões de reais, que foi o ano passado o investimento, para mais de um bilhão e meio esse ano. Então, senador, do mesmo jeito que você foi aí cobrar, parabéns. Eu quero que você fiscalize também e garanta que esse dinheiro venha pra Minas, porque do jeito que está, essas estradas estão impossíveis de a gente trafegar. Ô Rita Mundim, quando a gente trazia essa série de reportagens, e eu fiquei acompanhando aqui os comentários no YouTube, que são algumas vezes bem ricos, assim, o sentimento geral das pessoas que comentavam naquele momento é um sentimento de injustiça por pagar e não ter de volta o dinheiro que foi colocado no caixa do governo. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Sob o ponto de vista da economia, o Brasil continua o mesmo. Por quê? O Estado, esse gigantismo do Estado, ele, muitas vezes, ele piora a vida do cidadão. Por quê? O Estado que produz rodovias, ele não entrega um serviço decente. Ele concessiona, a concessionária é muito menos, porque o próprio Estado não fiscaliza. Então, na hora que a gente olha no bot online, o prejuízo é todo do cidadão, porque ele paga para o Estado sob a forma de impostos, contribuições, aí nós estamos falando de licenciamento, de IPVA, e paga as concessionárias que não cumprem aquilo que foi acordado em contratos. Então, é um prejuízo cada vez maior. Então, gente, o que que isso tem de diferente quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de segurança? É o mesmo. Nós pagamos, pagamos, pagamos. Temos aí uma das cargas tributárias mais altas do mundo e não temos a contrapartida dos serviços. E quando é feita a privatização, as empresas concessionárias não cumprem com os contratos, porque o Estado não nos defende e não fiscaliza. É muito triste isso. Então, nós temos que ter um choque de gestão e uma revolução do cidadão em relação a esse pagamento de tudo sem a contrapartida. Ô, Mauro Camargo, sempre quando a gente fala dessa questão das estradas, eu sempre bato muito no governo, seja estadual, federal, ou em algumas vias também municipais. Porque é isso que a Rita disse, né? Além do Estado ter algumas rodovias que ele precisa cuidar com o dinheiro que a gente paga, ele precisa fiscalizar quando a rodovia é concedida. Nesse caso aqui, esses 16 novos pedágios são em rodovias que estão sendo concedidas nessa iniciativa privada. Mas se não tiver fiscalização, não vai adiantar nada. Bom dia. Bom dia. As chamadas PPPs hoje têm um mecanismo mais moderno que se chama do verificador independente, ou seja, uma outra empresa contratada pelo concessionário para fiscalizar a execução daquela obra. Nós somos iludidos, João. Quem cresceu em Minas Gerais, como nós quatro aqui, a gente pagava pedágio para ir para o Rio de Janeiro e o Rio de Fora, Rio. E era um pedágio bastante caro. Veio a 381 com um preço justo, com uma estrada de alta qualidade, que encantou os mineiros que começaram a ter discurso. Vale a pena pagar pedágio para ter segurança nas estradas. E a 381 era assim, já não é mais por causa dos buracos. Aí veio a 050, 135, estradas pedrageadas que são pistas simples agora, com buracos e sem obras. O que justifica, então, pagar para esse investimento, essas estradas, para ter a qualidade do asfalto, a insegurança que nos é ofertado por essas concessionárias? É fundamental que nós tenhamos PPP, que o Estado não consegue mais arcar com todos os custos em relação ao transporte. Mas é fundamental que a PPP seja bem executada, para que a gente possa ter algum grau de segurança e tranquilidade ao deslocar pelas estradas mineiras. Ô, Júnior. Oi, Rita. Eu quero até botar mais uma pimentinha nisso aí. porque Minas é pior. Eu tive numa convenção comercial de uma grande empresa do agronegócio, então os representantes do Brasil inteiro, numa conversa assim, a gente conversando no final da reunião lá, todo mundo falando que na hora que entra em Minas Gerais, eles pedem as famílias para rezar. Eles andam pelo Brasil inteiro. Elogiaram a Bahia. São Paulo não precisa falar que é outro país. Mas elogiaram o Brasil inteiro. e falaram que Minas Gerais hoje é a campeã das piores estradas do país. É impressionante que todo mundo fala a mesma coisa, né? Doutor Juliades Iviano, advogado que participa aqui do Chamada Geral, falou que foi para o Espírito Santo durante as férias em janeiro. E quando passava a divisa dos dois estados, é impressionante como as estradas do Espírito Santo são tão melhores do que as nossas aqui de Minas Gerais. Mas enfim, turma, vamos girar o assunto aqui. Olha que caso... Ai, é pesado. A polícia civil... Música 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 Música